Amor? Tem alguém aqui com você? Que barulho é esse? Não amor, claro que estou sozinha Imagina! Estou aqui limpando as coisas, uma bagunça Sabe o que está pensando agora? Vagado Opa! Calma! Bom dia Bom dia Tudo bem? Vocês são novos aqui? Sim Sejam bem-vindos Muito prazer, Bruno Ele... Amor Amor, ele está te dando Prazer E o teu nome? E o... Prazer Prazer É todo mundo Bom, sejam bem-vindos aqui a vizinhança E se precisarem de alguma coisa Com certeza A gente vai precisar... Com certeza Eu moro aqui É só bater Aqui Qualquer coisa é só bater aqui também, tá? Se tivesse não, hein? Tá certo, obrigado, até logo Prazer, Bruno Desenho Tchau Tchau Vai Vai devagarzinho Tchau 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 Vamos ben dar Obrigada Até já Até já Vou coordenar você lá em casa também, tá bom? Com licença, Roger. Sou eu, o Bruno, sou vizinho. Meu camarada. Desculpa. Estou perdido aí, que há uma orientação. Eu te ajudo, caralho. Essa minha deficiência, infelizmente, eu não estou conseguindo me adaptar. Não, tudo bem. É recente. É lugar novo, né? É recente também. E lugar novo. Deixa eu te fazer uma proposta. Você não aceitaria um café comigo, tem que se conhecer melhor, tá todo papo? Pô, meu senhor novo aqui na área, você também? A gente pode trocar essa ideia. O que que você acha? Legal, eu aceito. Cara, eu estou aqui pertinho. Sim, sim, fica pertinho da minha casa. A esquerda aqui, eu te acompanho. Eu estou ainda me localizando no espaço. Certo. Aqui, olha, está chegando aqui. Legal. Olha só, Bruno, repara a bagunça que a gente está ali na casa. Está lá, por favor. Olha a patrona aqui. Tá, obrigado. Boa licença. Opa. Oi, moezinha. Oi. O que é isso? O Bruno, ele me ajudou a subir, estava ali na calçada e ajudou a subir. Pode preparar um cafezinho para a gente? Você tem que tomar um cafezinho, coisa rápida? Claro, meu amor. Uma confraternização. Claro. Vou ajudar de estar aqui para preparar um cafe bem gostoso, tá bom? Obrigado. Imagina. Então, meu, me conta. O que você faz na vida? O que você... Cara, eu sou professor de universidade. Eu sou professor de biologia. E você? Bruno. Oi, vizinha. Pode me ajudar aqui a pegar um negócio? Está muito alto, senão vou ter que pegar um banquinho. Claro. Tá tudo bem aí, amor? Com licença. Ah, só uma ajudinha, como você não enxerga. Obrigada, tá, Bruno? Sério. Estou precisando de aqui muita ajuda. Você vai falar. Você vai falar, não é sério. Eu preciso que você leve o café. É. Você leva? Claro. Para você e para o meu marido. Pode ser? Ó. Sem açúcar, né? Com as corpinhas aí. Precisa de mais nada, né? Eu vou precisar. Mas vai ser assim, ó. Vai ser assim? Amor, está tudo bem? Claro, meu amor. Está tudo bem. Hum, que cheirinho delicioso de café, hein? Olha. Aqui o cafezinho. Opa. Hum. Delicioso, hein, amor? Obrigada. Hum. Camicota. Delícia de café. Você é biólogo, mas está... Sim, está uma professora. Sim, está uma professora, mas está. Licença, você não. Olá. O papo está bem legal, mas eu volto em uma outra oportunidade. Já vai, Bruno. Sim, sim. Vocês viram. Mas a gente vai se falar. Claro. Claro. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Bruno. Obrigado, vizinho. Eu vou lavar você, tá? Vou tomar descansada aqui também, tá? É isso, meu amor. Descansa, vou deixar a cozinha limpinha. Vou bom? Tá, amor. Beijo. Te amo, bebê. Também. Só nós dois. Quase, né? Ah, ele vai perceber, não? Claro que não. Ele vai perceber como não. Olha lá. Coitado. Não tem nem noção do que está acontecendo. É certeza. É mesmo? Eu tenho tanta coisa para te falar. Eu tenho tanta coisa para te falar. Já que eu quero fazer uma coisa para te assistir. Deixa eu te falar. Estou assustada. Não precisa ser um medo, não. É, eu confesso. Não, não. Não, não. Não, não. Amor? Tem alguém aqui com você? O barulho é esse? Não, amor. Claro que eu estou sozinha. Imagina. Estou aqui limpando as coisas. Uma bagunça. Sabe o que eu estava pensando agora? O que você estava pensando, meu chuchuzinho? Eu queria desistressar um pouquinho. Essa mudança está tão... Estressante, né? É melhor. Vamos para o quarto um pouquinho. Vamos? Vamos. Vamos desistir um pouquinho. Vamos para ir descansar. Eu estou cansada, amor. Eu quero dormir um pouquinho. É muito adoça. Eu sei, amor. Eu te ajudo, mas... Ah, você me ajuda como? Eu que te ajudo o dia inteiro. Para de falar. Vamos desistir. Mudaram os vizinhos lá para frente de casa. Casal, né? O cara não enxerga. Pode ver? E a mulher, irmão... Linda. Se jogando para cima de mim. Ah, não resisti não, irmão. Estou caindo para dentro. Estou pegando. Quer dizer, pegando, pegando. Ainda não. Está rolando umas paradinhas. Já, já, a gente chega lá. Calma aí. Como é que é? Você já está dando em cima da mulher casada. Acabou de chegar aqui. Ela está se jogando para cima de mim, irmão. Não deu para desistir. A mulher é maravilhosa. Posso dar um conselho de amigo? Independentemente... Dela. De ele ser sério. Ela é casada. É, não é ou não sou eu? Que os olhos não veem o coração não sei. Mesmo se ela estivesse só namorando, você não pode se envolver. Ela já tem compromisso. Não, não é vídeo que você está fazendo isso, não. Você tem que se ligar, tá? Pode dar problema para vocês. Tá. É só uma aventura. Cuidado com essas aventuras. Oi, vizinha. Oi, vizinho. Tudo bem? Melhor agora, irmão. Eu preciso que você venha aqui agora. Sério, eu estou com um problemão. Só você pode me ajudar. Você é dono do apartamento que você mora, não é? Sou, sim. Sou proprietário. Eu preciso de um criador. Você pode assinar para mim, por favor? Nossa, deu problema aqui. Nossa, não sei o que eu faço. Eu vou ter que mudar daqui. Pensou eu longe de você? Não, não, não. Não vai ser necessário, não. Eu faço isso por você. Ah, então vem logo. Vou dar um pulinho aí. Tá bom, então, obrigada. Ah, me agradece de outra forma depois. Depois, que eu já estou com pressa. Vem. Beijo. Beijo. E aí? Oi. Oi. Que bom. Melhor agora. Nossa, adorei a ligação. Sério, olha só. Eu estou muito nervosa. Você vai ser mesmo o nosso criador? Não, não. Claro. Com certeza. Ai, que bom, porque senão eu vou ter que mudar o meu canal mesmo assim. Não, a gente não quer isso, não. Não, não. Então assina rápido, rápido. Aqui, né? Aí, aham. Quer ajudar em fazer alguma coisa? Pode. Lá no quarto. Espera aí. Quero te dar um presentinho. Não quero que você me leve a mal. Nossa, não precisa. Imagina. Só um mimo. Nossa, mas... Obrigada. Só pra você se divertir um pouquinho. Obrigada. Vamos ver se eu já estou apaixonado essa vez. Ah, não está ainda, mas eu já estou apaixonado. Ah. Então vem, vem. Opa, bom dia. Bom dia. É... Dona Carla? Ela é que mora aqui, né? Carla? Sim. Não. Ela, o seu Roger. Seu Roger? Sim. É um casal? Sim. Eles é que moram aqui. Não. Eles não moram aqui, não. O que mora aqui sou eu. Eu sou o proprietário da casa. Mas eu sei. Eles se mudaram? Eu sei quem é esse casal que você está falando. O que faz esse casal aí é um casal de picareta, gente. Sabia que você não é a primeira pessoa que vem aqui atrás desse casal? Como assim? O que eles andaram apontando por aí? Esse casal é igual pista, rapaz. Ele se faz de cego e usa ela, mulher bonita. E como assim? Ele se faz de... O senhor Roger, ele não é cego. Ele nunca foi cego. Aquele cara é um pilantra. É isso que ele é um pilantra. E aquela mulher dele é outra pilantra também. Ele se faz de cego, arma o pilantra com a mulher, envolve a pessoa, arranca uma grana, ela segura e diz, ó, metem o pé. Peraí. Dá licença. Olha só, eu sou um cliente de vocês, desse banco. Meu nome é Bruno Cliente. Eu queria que vocês vissem a minha situação aí, como é que tá a minha conta, a movimentação dela. Só um minuto, senhor Bruno. O senhor tá um pouco agitado, né? Eu vou conferir aqui. Por favor. Senhor Bruno Cliente. Bruno Cliente. Não tem nada no saldo do senhor, a conta do senhor tá zerada, porque eu vejo aqui que o senhor passou uma procuração pra senhora... só um minuto, que tem o nome dela, senhora Carla B. O senhor passou uma procuração pra ela, dando o direito de retirar todos os seus bens. O senhor não tem mais nada, casa, ela passou tudo pro nome dela. Não, não é o porquê do físico. Tá bom. Tá bom, obrigado. Pode ser. Eu sei por onde, meu amigo. Desenvolvimento, você foi mais uma vítima do Walphys. Pode ser. Pra onde eles foram? Não faça a menor ideia. Vamos, pode ser. Não. Eu não fiz isso. Você tá passando bem? Eu fui encontrar esses dois. Eu fui encontrar esses dois. Polícia, amigo. Senão é o Natalho. Desenvolvimento. Meu Deus.